A luz do resultado do julgamento do Tribunal do Júri envolvendo a morte do delegado Ademi, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe entendeu pertinente, a fim de ratificar a credibilidade das investigações, vir a público para esclarecer os seguintes pontos. Ponto número um, considerando tudo aquilo que foi apurado pela polícia civil em cima de provas técnicas, não há como refutar a tese do crime de latrocínio. O suspeito, com base em seu histórico de condenações, não é uma pessoa virgem no mundo da criminalidade. Não ficou seis anos preso inocentemente. É uma pessoa que tem contra si crimes de roubo simples, quatro roubos qualificados, dois homicídios qualificados. Portanto, trata-se de uma pessoa de histórico extremamente comprometedor, uma pessoa perigosa, além do que, pessoas naquela localidade, em vários boletins de ocorrência, narraram episódios extremamente semelhantes com o mesmo modo operandos. Um cidadão chegando numa moto, rendendo pessoas com arma de fogo e subtraindo dela os objetos. Exatamente o que aconteceu com o delegado Ademir, que estava passeando nas adjacências da sua casa, com um cachorrinho, olhando o celular, foi abordado por um homem numa moto, com arma de fogo e morto no momento em que reagiu ao assalto com um tiro de revólver calibre .38. Segundo ponto, por que a Secretaria de Segurança Pública, com base na investigação da Polícia Civil, mantém um entendimento segundo o qual não pode ter sido um crime de homicídio, um crime de mando, um crime de execução? Vários são os aspectos que corroboram esse entendimento. Primeiro, um único tiro foi disparado contra o delegado Ademir. Um tiro de revólver calibre .38, de baixo para cima, que transfixa o coração, o braço. O projetil fica no local do crime. É recolhido pela polícia. Durante as investigações, identificado suspeito, a arma é apreendida. E dois exames de microcomparação balística, não foi um exame, foram dois exames de microcomparação balística, comprovaram que aquele projetil que transfixou o corpo do delegado Ademir saiu da arma de fogo encontrada com o infrator. Além disso, em crimes de execução, não se efetua um único disparo. Inclusive, em 2019, o próprio Superior Tribunal de Justiça, narrando um episódio de crime de execução ocorrido no estado de Pernambuco, lança mão de alguns dados que apontam como é que se pratica esse tipo de crime. São vários disparos. Não se usa revólver calibre .38, normalmente pistolas do calibre 9mm, .40. Disparos agrupados em zonas fatais, na cabeça, dificilmente uma vítima de crime de execução, não levam tiro na cabeça. Nesse caso, foi um único tiro efetuado por um revólver calibre .38. Dificilmente, na literatura policial, vai se encontrar um crime de mando, um crime de execução, em que o pistoleiro, o matador, execute o seu intento com uma arma desse calibre. Terceiro ponto. Efetuada a prisão do suspeito, este foi interrogado. É um interrogatório filmado na presença de um membro do Ministério Público, designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Um infrator confessou o modus operandi. Ele disse que não conhecia a vítima e que, a rigor, ia efetuar um assalto. Em nenhum momento naquela circunstância, ele apresentou tese narrativa diferente dessa. Além do que, submetido a exame de corpo de delito para refutar qualquer tese segundo a qual ele poderia ter feito essa confissão sobre tortura, sobre ameaça, o exame de corpo de delito aponta que a integridade física do suspeito foi mantida. E não poderia ser diferente. Havia um promotor ali presente acompanhando todo o interrogatório. Não há espaço nos tempos modernos para levantar essas teses obscuras segundo as quais infratores confessam seus crimes sob tortura. A geração da polícia que nós temos hoje é uma geração altamente qualificada. Jovens bachareis em direito, submetidos a vários cursos de investigação, que, ainda que não estivessem na presença de um representante do Ministério Público ou da OAB, conduziriam seu trabalho de forma escorreita, segundo aquilo que está preconizado no ordenamento jurídico. Quarto ponto. É extremamente leviano, irresponsável, desrespeitoso, levantar uma tese sem qualquer alicerce segundo a qual um delegado, que supostamente seria amante da viúva, da vítima, ter utilizado um policial para executar o delegado do DNI. Quem é o delegado? Por que isso não foi revelado? O ônus da prova cabe a quem alega. Se alguém teve a coragem descabida de dizer que um integrante da casa, um integrante da carreira de delegado de polícia, teria feito isso, por que não revela o nome do delegado? É um desafio que fica aqui. Até para que a sociedade possa ter a exata noção do que efetivamente aconteceu. A Secretaria de Segurança Pública não vai abrir mão de que o que aconteceu foi um crime de laprocínio. Se alguém quiser refutar, dizendo que foi um delegado que mandou matar o seu colega, a Ademir, diga o nome do delegado. Quinto ponto. Aqui, em nenhum momento, a Secretaria de Segurança Pública está querendo estabelecer uma conflagração com o Poder Judiciário. jamais, com o Ministério Público, nunca, e com a instituição sagrada do Tribunal do Júri. Pelo contrário, nós somos parceiros. O nosso objetivo é trabalhar juntos pelo bem da sociedade. Mas uma coisa precisa ser esclarecida. O Tribunal do Júri é um tribunal popular. O conceito de sentença é composto por sete juízes leios que não estão atrelados, por força da Constituição Federal, às provas dos autos. Eles julgam conforme a sua consciência. Esta não foi a primeira e nem será a última vez em que o Conselho de Sentença vai discordar de uma investigação da polícia ou de uma tese do Ministério Público. O entendimento deles é soberano. Se, eventualmente, o Ministério Público discordar, poderá recorrer. Mas, independentemente do entendimento do Conselho de Sentença, em hipótese alguma, isso significa que a investigação da polícia vai por terra. Meus amigos, estamos de volta recebendo já aqui no estúdio da TV Itnet os dois advogados constituídos do Anderson Santos, o Joseph Barreto e o Alain, me perdoem sobre... Alain Salles. Alain Salles, para a gente poder falar a respeito desse caso, Ademir. Olha, atenção, vai ser um bate-papo esclarecedor em torno desse assunto e seria interessante que você prestasse atenção em cada fala dos dois advogados para que você possa tirar suas conclusões. A gente assistiu aí o posicionamento da SSP, da Secretaria de Segurança Pública, o delegado Anderson Bastos, que foi o porta-voz. Mas, deixa eu só trazer aqui primeiro... Quem é o mais velho? Deixa eu só trazer o boa noite do mais velho. Muito provavelmente... A idade é você, pô. Na idade sou eu. Então, o Joseph é o mais velho. Na advocacia é ele, mas na idade sou eu. Mas, Joseph, vamos falar a respeito dessa situação, do processo. Como foi que você chegou nesse caso para defender o Anderson? Como foi o seu primeiro contato com o réu? Anderson já havia me contratado para acompanhar ele numa audiência de apresentação na Sétima Vara Criminal porque ele já respondia a um processo. Qual processo? É um processo... Eu não lembro agora. Eu acho que é de um roubo. Eu não lembro agora. Mas ele já respondia a um processo e eu fui só acompanhar ele na Sétima Vara porque eu acabei regularizando alguma situação dele. Eu não lembro agora, porque já tem um tempinho, né? Sim. E aí, quando foi na prisão dele por conta... Que, na verdade, a prisão não foi por conta da morte de Ademir. Acho que a investigação era por conta dos assaltos. Uma coisa assim, eu não lembro agora. E aí, a gente já começa pelas ilegalidades aí. A casa de Anderson é invadida pela polícia. Eu falo invadida porque foi fora do horário autorizado três horas da manhã. E Anderson disse aí, nesse ínter aí, a família entra em contato comigo já quase perto da noite do outro dia. Por quê? Porque mantiveram a família de Anderson dentro do copo. Isso não sei o que eu estou dizendo, não. Que está nos autos. Inclusive, nas interceptações telefônicas. Nas interceptações telefônicas, traz essa informação. Então, não entraram em contato comigo antes porque não teve acesso a celular e tal. Quando tiveram acesso a celular, a esposa de Anderson, na época, liga para mim e diz, ó, Joseph, corra para aqui para o copo e que Anderson foi preso. Então, ele não estava na cena do crime, é isso? Não estava na cena do crime. Ele não estava na cena do crime. Ele estava em casa, no horário. Veja, a gente não pode afirmar onde ele estava, porque até ele não disse que isso não foi tratado onde ele estava. Não foi tratado, sim. Porque isso foi irrelevante. Até porque foi posteriormente, não foi em flagrante a prisão, né? Mas vamos lá, como foi a dinâmica do crime pela defesa, por vocês? Veja, qual foi a relevância disso aí? A dinâmica do crime é, chega uma pessoa alta, forte, morena de moto, parar a 20 metros de distância de Ademir e chama pelo nome. Quando ele levanta a cabeça, a pessoa aponta o revólver. Eu não sei se Ademir, nesse momento, ele tenta puxar a arma, alguma coisa, os disparos são efetuados e Ademir tenta se esquivar. É quando ele já cai nos arbustos. Por isso que a nota, o pronunciamento do porta-voz da SSP, ah, que a bala entrou... Mas explique como foi que essa bala entra de baixo para cima. Porque se a pessoa está na moto, ela vai atirar como? De cima para baixo. Se a bala entra de baixo para cima, é no momento que Ademir cai para se livrar dos tiros. Aí vem com uma afirmação infeliz de que um tiro foi disparado. Foram três tiros deflagrados. As texaminhas são uníssimas em relatar que foram três tiros disparados. Mas um tiro apenas pegou na vítima. Só um tiro pegou na vítima. Só um tiro. E aí foi esse tiro que foi fatal. Esse tiro foi fatal, Ademir cai nos arbustos, as pessoas vão ver os tiros e vão verificar o que foi que aconteceu, coincidentemente chega um carro com dois policiais, já recolhe o corpo de Ademir, joga dentro do carro, já recolhe arma... Olha, já começa... Veja, já há outra ilegalidade, né? Primeiro... A primeira ilegalidade já está aí. Recolhe arma, salvo engano, recolhe projétil. Me perdoe se eu estiver falando algo que não esteja nessa cronologia dos fatos, mas salvo engano, recolhe os projéteis. Veja, a gente tem um corpo ali que está se desfalecendo, mas a gente também tem que se preocupar com o local do crime e preservar a cena do crime. Principalmente de um delegado sendo a vítima, né? Eram policiais, as primeiras pessoas a chegarem, dentre essas primeiras pessoas foram policiais, que logo após a suposta execução, coisa de... disse que coisa de menos de um minuto, foi uma coisa muito rápida, chegou um carro da polícia com três, quatro policiais, desceram, já disse... tem relatos, diga-se de passagem, de que um deles já foi pedindo a arma. Peraí, você não sabe nem quem é? Como é que você sabia que tinha uma arma? Então, assim, são várias situações bastante complicadas. Já chega pedindo a arma da pessoa que está ali, posteriormente, vê-se que a pessoa, na verdade, se tratava do delegado Ademir, e aí começa toda a estranheza de como se deu, de fato, os fatos do dia. Então, segundo vocês, o Anderson foi escolhido para ser apontado como o principal suspeito do crime, é isso? Não, não sou assim, nós não. Não, não. Segundo a versão do réu, e pelas evidências dos autos. Vou repetir mais uma vez, para deixar claro, para quem tem emitido nota e emitido declarações na imprensa, para a sociedade, e a sociedade não é boba, a sociedade não é cega, que eu sou porta-voz do meu cliente. Isso faz parte da minha atuação técnica e profissional, é minha inviolabilidade, e vou deixar claro para todos vocês, que ferir prerrogativa da advocacia é crime, é de dois a quatro anos, e eu irei tomar todas as providências necessárias para processar penalmente quem emitiu nota, de forma irregular, e quem presteu declaração me chamando de responsável, isso vai ser tomado providências, porque eu não estou sozinho, eu tenho a instituição ao meu lado, eu tenho a advocacia do meu lado. A OAB emitiu uma nota, agora no início da noite, apoiando o trabalho de vocês. Não é apoiando, é defendendo. A independência funcional, né? A independência técnica da defesa, ele não pode chegar, aí é irresponsável, não eu sou irresponsável, chegar para a população sergipana, fazer declarações como ele fez, e questionando a minha atuação técnica. Isso você está falando do delegado Anderson Bastos. É dele mesmo, é dele mesmo. Veja, ele não pode questionar a minha atuação técnica. E ele fala em nome da instituição, porta-voz da Secretaria de Segurança Pública, está achando pouco o que aconteceu com o processo de Ademir, é melhor silenciar, melhor ter guardado a nota que foi dada no dia anterior, que estava à disposição do Judiciário e do Ministério Público para esclarecer os fatos, porque não venha me questionar, nem questionar meu cliente, quem é o delegado, porque eles sabem muito bem quem é o delegado. Então, um dos questionamentos que a gente vai fazer durante essa entrevista, iria fazer, você já respondeu, é justamente essa questão do delegado. Mas daqui a pouco a gente entra nesse ponto da situação. Deixa eu só fazer um questionamento. Como ele me perguntou quem seria o delegado, eu pergunto a ele aonde está o vídeo completo e aonde está a moto que foi objeto de crime, que a gente tomou como surpresa no dia da sessão plenária, que a moto não ia poder ser utilizada porque o Detran informou que a moto nunca chegou lá. Então, eles também deem conta das provas que a gente precisa para a elucidação dos fatos. Não venha com ilações, aí eu posso falar, para a população sergipana e colocar em dúvida a minha reputação, a reputação de Alain e a reputação da advocacia. A reputação da técnica da advocacia não venha porque a gente não recebe como presente. Hoje é dia da advocacia e a advocacia merece respeito. Eu mereço respeito, a minha advocacia merece respeito, a minha advocacia criminal merece respeito e a população sergipana merece respeito, a Secretaria de Segurança Pública merece respeito. As instituições merecem respeito. A respeito dessa situação do delegado que foi apresentado ontem na sessão plenária, não é isso? Aliás, ontem no julgamento. Ontem, durante a fala dele, ele cita essa questão do delegado. Veja só, mas segundo o Anderson, segundo o réu, o cliente de vocês, a esposa de Ademir tinha uma relação extraconjugal com esse delegado e Ademir tinha juntado provas, tinha feito ali uma junção de situações de uma delegacia do interior que estava, segundo vocês, segundo o Anderson, praticando irregularidades. Como é que o Anderson soube disso? Dessas situações da mala, da questão da delegacia. Pois não, doutor? Então, na verdade, repetindo, a advocacia lá no exercício do nosso mistério, ou seja, representando o nosso constituinte, a gente apenas reproduz, fala por ele, aquilo que ele traz como a versão dele, como a verdade dos fatos. Essa conexão, na verdade, que trata de algumas evidências de vinculações de supostas irregularidades da, vamos dizer assim, enfim, de membros da Secretaria de Segurança Pública, outros delegados, outros policiais, foram relatos que Anderson revelou dessa vinculação que ele tinha com o Rastafari, né, que, pelo que consta nos autos e foi revelado pelo réu, teria sido o executor do crime, entendeu? Inclusive, foi passado para ele também essa questão de que, dos dois fatos, tanto que o Ademir tinha uma investigação, é tanto que ele andava, tem relatos nos autos que ele andava sempre com uma pasta preta, uma tal de uma maleta, onde ele portava toda essa investigação. Dentre, além disso, foi elucidado, tanto pela questão da perícia feita nos celulares, como também com base nas revelações do Anderson, que o Ademir tinha uma investigação paralela até da questão da fidelidade da sua companheira, ao longo de certo período, e, dentre essas investigações que ele tinha, foi constatado esse relacionamento de um parceiro dele, pelo que eu entendi, o contexto ali abordado, que seria um delegado ou dois delegados ou algum nesse sentido. Mas aqui é o seguinte, é importante ressaltar que o Anderson, enquanto réu, e a defesa, enquanto defesa, a defesa não é obrigada a provar a inocência de Anderson, não. A defesa não tem a obrigação legal de apresentar provas da inocência do Anderson. A acusação é que tem que provar que o Anderson, ou ele participou, ou ele foi o executor do crime, ou ele foi o mandante. É a acusação, é ônus da acusação, é ônus da prova daquele que alega. O dono da ação penal é o Ministério Público. E, pelo que consta nos autos, não existe uma prova cabal, testemunhal, uma prova técnica, por exemplo, uma interceptação telefônica contundente. O que existe, na verdade, nas interceptações telefônicas, são os familiares de Anderson, mulher, mãe, conversando entre si, posteriormente a revelação do crime, do crime que já estava sendo divulgado, e o Anderson apontado como o autor do crime. E aí a família conversando, é tanto que um desses familiares, salvo me engano, a tia do Anderson, conversando com a mãe dele, fala, rapaz, eu duvido. Não. Anderson já se envolveu com crimes, mas matar alguém, Anderson, não. Tirar a vida de alguém. Não, não. Isso aí tem coisa da polícia. Está tudo na interceptação. Isso é um diálogo que foi interceptado. Exatamente. É isso pela polícia. Exatamente. E, acrescentando, o que existe é justamente o contrário. Eu estou falando de prova. Elementos probatórios. E de elementos probatórios que prova ou acusação ou a defesa, porque a defesa trabalhou com o que estava nos autos. A defesa não focou lá na versão do réu. A defesa focou exatamente no que eu vou lhe dizer agora. A testemunha ocular, uma prova contundente, ela disse na delegacia, ela disse no sumário do culpa, que é a primeira fase do tribunal do júri, ela disse em plenário, ela olhou para Anderson, fez o reconhecimento e disse. Não, não foi ele. O rapaz era mais alto, ela até falou, ela mais propuberante, é uma palavra, ela usou assim, que ele era mais gordinho, e outra, ele estava em cima da XRE, com os dois pés no chão, apontando a todo instante para o Ademir, a pessoa que foi vitimada. Então, essa testemunha, ela deu toda a dinâmica. Então, a defesa não está criando história. Mas veja só, como foi que Anderson soube que o executor do Ademir teria sido o Rastafari? Porque o Rastafari tinha uma relação com ele. Com o Anderson. Rastafari é conhecido pela sociedade sergipana, pelas suas ações ilegais, dentro da polícia. Então, o que foi que Anderson trouxe? Que o Rastafari tinha um envolvimento com roubo de carga, não é um negócio assim, e ele trazia materiais para Anderson intermediar a venda, até de armas, ele trazia. Mas o Rastafari teria dito para o Anderson que executou, ou ia executar o Ademir? Não, segure, disse mais ou menos assim, segura, vai chegar um negócio aí, segura essa bomba. Deixa que eu resolvo o que eu sou da polícia. É, eu me viro e resolvo, mas se der alguma coisa, segura aí, tenha paciência. Ah, então o Rastafari disse isso para o Anderson. Isso, só o que... Dias antes do homicídio do Ademir. Não, 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 não. Ele só disse o seguinte, que dias antes ele já vinha reclamando, falando... Antes do homicídio. Sim, que precisava apagar, a gente tem que apagar esse cara, que esse cara vai, desculpa, vai foder com a gente. Quem dizia isso? Rastafari. Para Anderson. Para Anderson, nas reuniões, né? Sim. Porque Rastafari, ele tinha os seus comparsas também, né? Mas por que Rastafari queria apagar o delegado Ademir? Porque Ademir estava investigando, e aí foi quando ele explicou, né? Por conta da relação extraconjugal, ele descobriu, o amante descobriu, porque parece que a viúva vai contra... Tem um esquema de corrupção, tem essa questão da traição, onde também nesse esquema envolvia um delegado, e parece, pelo que foi passado lá, esse delegado tinha um envolvimento com a esposa. Então tinha toda uma dinâmica, assim, compatível com a queima de arquivos. Que Anderson tinha conhecimento disso. Teve conhecimento, não, dias antes do crime, mas Anderson não sabia que o Ademir ia morrer naquele dia, não. Não existe essa informação. Quando ele foi preso, ele segurou a informação. Não, ele não segurou a informação porque ele foi preso, não. Ele segurou a informação porque ele ia morrer. Ele segurou a informação porque ele foi ameaçado. Resolva, segura isso aí que você me deve. Existia essa vinculação, uma dívida do Anderson com o Rastafari, e o Rastafari disse, segura isso aí que eu vou resolver. Porém, dias depois, o Rastafari foi executado. Não, executado não, ela morreu. Perdão, foi divulgado, não, mas isso foi, aí peço, faço assim, peço a transcrição de todo o debate. Não foi a defesa em momento algum que disse que o Rastafari foi executado. Foi outra pessoa que estava lá no debate. Bom, só não foi a defesa. Peçam as transcrições dos debates, que lá alguém vai dizer, uma pessoa muito importante vai dizer que o Rastafari foi morto, executado pela própria polícia. Pela própria polícia, foi assim. Então, meu amigo, se está existindo essa queima de arquivos, não é nossa responsabilidade. Vocês não revelam as pessoas que disseram isso. Porque não é nosso papel. Não é nosso papel estar dando nomes aos bois. O que está no processo, o que está no processo tem que ser dado publicidade. Para a defesa, esse processo deveria ter sido público desde o princípio que a sociedade quer uma resposta. Mas a resposta que a sociedade quer não é botar um bode expiatório, não. A sociedade quer a verdade, quer saber o que está acontecendo. Se tem irregularidades, essas irregularidades têm que ser sanadas. E como é que você vai sanar e descobrir uma situação tão complexa como essa, que está sendo ventilada aos quatro cantos do país, se não tem publicidade? Se os autos lá ficaram a todo instante em segredo de justiça? E por que vocês não revelam o delegado? Por que Anderson não revelou o delegado, o nome dele? Não, quem tem que dizer é a SSP ou qualquer outra polícia que vai investigar. Exatamente. Não é papel. O meu papel e o papel de Alain e de Ana e de todos que estiveram envolvidos na bancada da defesa, nosso papel foi cumprido. O nosso papel foi devidamente cumprido porque Anderson não foi absorvido, Anderson foi inocentado. Não se fala em absorvição. Anderson foi inocentado porque o júri reconheceu. 4 a 0. Porque não abre os outros, né? 4 a 0. Ausência de autoria, no caso. Ausência de autoria. Não, não foi ele, não. E sabe por quê? E é bom deixar claro, Alain, que a gente não utilizou isso como matéria de defesa para a inocência. O Ministério Público vai recorrer da decisão? Já recorreu. Já recorreu. Deixa só eu concluir essa parte. Quando a gente diz que a testemunha ocular, que é a única prova segura que nós temos no processo, é a testemunha ocular. Quando ela diz, não, ela faz questão de levantar. Não, eu quero que... Levante. A gente pediu para o rei levantar. Ela disse, não, não é esse não. Olha o tamanho dele. Não tinha como ele segurar aquela moto, não. A pessoa que estava na moto era grande, era alta. Isso foi determinante para a inocência dele? Não só isso. Não só isso. É quando a gente traz a informação de que a moto desapareceu, e que o vídeo foi destruído com a seguinte afirmação de que a prova do vídeo era infrutífera para a investigação. Gente, o processo já estava judicializado. Isso tinha que passar pelo crivo do judiciário para saber se a prova servia ou não para a investigação. Essa prova teria que passar por uma perícia técnica. Por quê? Por quê? Esse delegado, de forma discricionária, rechaçou esse vídeo. Aí a gente pergunta e o Ministério Público foi feliz em questionar o doutor Rogério na época. Quem estava nesse vídeo? Que não pode aparecer? Não, eu quero o vídeo completo. E aí o juiz queria que a gente apresentasse as alegações sem um vídeo. O que a gente faz? Impetra um habeas corpus. E o Tribunal de Justiça determina que o processo fique suspenso, até que a mídia integral seja juntada aos autos, sob pena de ferimento, a ampla defesa e o contraditório do réu. Então, essa prova era cabal. Sem essa prova, não existe contraditório e ampla defesa. O réu tem que ser impronunciado. Ele não era nem para ter sido submetido ao júri popular. Teria poupado muitos dos constrangimentos que estão alegando aí. Quem está constrangido é a família de Ademir. Mas, olha, vocês não acham que com essa fala de Ademir, dizendo que um delegado que tinha uma relação com a esposa... Um delegado que tinha uma relação com a esposa de Ademir e tinha, de certa forma, um envolvimento, uma aproximação com o Rastafari, teria sido ele o mandante do crime, é isso? Isso, por quê? Porque nesse esquema de corrupção com o Rastafari e tantos outros que eu não sei, esse delegado está envolvido. Esse delegado foi o mandante do crime, é isso? Bom, isso foi o que o Rau trouxe. E a gente teve que explorar essa prova, né? Essa informação que ele traz... Eu vou repetir, vou repetir. É porque, assim, toda essa situação choca a sociedade. Nos chocou também. Só que está sendo direcionada, está tomando uma proporção e está querendo, de alguma forma, colocar a defesa, a bancada de defesa, como pessoas que estão testemunhando, né? Como pessoas que estão fazendo ilações ou alegações de fatos que devem ser investigados pela própria polícia. Diga-se de passagem. Também foi ventilado. Quem vai investigar agora com a reabertura das investigações vai ser a Polícia Federal e não mais a Polícia Civil. Mas não foi a defesa que disse isso. Então, vai pedir ajuda da Polícia Federal por quê? Porque não confia na Polícia Civil de Sergipe? Porque, veja, quando o Anderson fala que houve um delegado que possivelmente teria sido o mandante do crime, de certa forma, atinge toda a classe de delegados. Mas aí a gente não pode fazer nada. Não atinge toda a classe. Não atinge? Não. Não. Porque, veja, as pessoas começam a questionar. Olha, quem foi o delegado? Começa a levantar suspeito. Começa a citar. Então, essa resposta tem que ser dada. Não sei se por você. Não, não. É a Polícia Federal? Quem tem que dar essa resposta, não. Quem tem que dar essa resposta é o Estado. É o Estado. É a SSP? O Estado, a SSP, ela tem esse dever moral para com a sociedade, para com a família de Ademir. Por quê? A família de Ademir foi clara que a SSP não deu apoio nenhum na época que Ademir faleceu. Vamos colocar aqui, vamos colocar a parte, por favor, Alif, que o delegado, o Anderson Bastos, ele pede para que vocês, o Anderson, revelassem o nome. Bom, eu só espero que não vão tirar o nosso cliente do presídio sem a nossa presença para tentar extrair algum tipo de informação. Espero que isso não aconteça. E eu vou logo avisar. Ah, e pode existir isso? Claro que pode. Eu vou logo avisar. Não topem no meu cliente. Não façam essa tentativa. Estou avisando abertamente. Isso aqui vai ficar registrado. Não, isso está tomando proporção nacional. Isso é importante. Não faça. Ressaltar. A Impressa Nacional já entrou em contato comigo. Sim. A Impressa Nacional já entrou em contato comigo. Eu já passei todas as informações necessárias. Não topem no meu cliente. Não cheguem perto de mim. Não me ameacem mais. Não atinjam a minha moral. Porque eles não me conhecem. Talvez estão me conhecendo agora. Eu não estou sozinho nessa história. E vou dizer mais uma coisa. Ao portar a voz da Secretaria de Segurança Pública, que eu não tenho obrigação nenhuma com nenhum de vocês. A minha obrigação é com o meu cliente e com a minha instituição, a OAB Seccional Sergipe. Então, ele fala justamente desse pedido. Está no ponto aí, produção? Coloca aí. Oi? Não tem como? É isso? Ok. Então, o trecho exato do delegado Anderson Bastos. É até melhor não colocar porque a sociedade sergipana não merece ouvir isso. E aí, eu quero justamente entender essa situação da saída do Anderson. Ele pode sair a qualquer momento? Ele está preso por outros crimes? Porque o Anderson Bastos, o delegado, ele fala que ele responde por dois homicídios. Olha, ele... Mais uma inverdade. Ele tem que se retratar. Eu acho melhor. A Secretaria de Segurança Pública nomear outro porta-voz e se retratar é melhor. Porque ele vai ter que provar que meu cliente está condenado por dois homicídios. Um, ele já foi impronunciado e o outro, o Ministério Público, já pediu a impronúncia. Porque não tem como provar. Porque foi muito fácil você pegar e jogar dois homicídios. O cara está lá dentro do presídio. Porque já sabia que isso não ia dar em nada. Não é que não ia dar em nada. Vai dar em alguma coisa. Mas para o meu cliente, não ia dar em nada. Então, vamos colocar mais dois. Não satisfeito. Executaram o irmão de Anderson na frente da mãe. E a polícia não investigou. Ele sofreu tentativa de homicídio dentro do presídio. Não satisfeito ainda. Esfaquearam Anderson dentro do presídio. E ninguém investigou. Aí vem macular a imagem do réu, trazer um histórico processual para justificar a sociedade sergipana que ele, por ter um histórico processual, foi quem matou um delegado de polícia e um delegado de polícia que acompanha a corporação deles. Não pode ter mandado matar o colega? É essa a justificativa? Olha, veja, essa entrevista seria realizada logo no início, na abertura do nosso programa, por conta do trânsito, houve um imprevisto no caminho, eles atrasaram e a gente iria ter um tempo ainda maior para a gente poder esmiuçar essa situação. O espaço está aberto também para a Secretaria de Segurança Pública, se quiser vir aqui, até mesmo o porta-voz realizou o coordenador da comunicação, Lucas Rosário, e não sei se pronuncia também o doutor João Helonha. A gente está à disposição e a gente sempre falou isso aqui. Obrigado pela presença de vocês, por confiar no nosso trabalho e um recado final, né, do Joseph Barreto, do Alain Soares, para... Alain Salles. Alain Salles, perdão, o Alain Salles, para as pessoas que estão nos assistindo, para o público, que maciçamente está acompanhando o nosso programa até agora, às nove e meia. Veja, eu quero deixar minha... minha irrestrita admiração à doutora Suzy, a representante do Ministério Público, que foi brilhante na sua atuação, né. O magistrado também conduziu o processo com muita... com muita categoria. A família de Ademir, que é quem sofre com tudo isso, espero que eles tenham felicidade e sucesso em desvendar essa outra parte da história. Quero agradecer aqui a Daniel, presidente da UAB, e toda a nossa gestão, todo o nosso grupo, pelo apoio institucional, pela brilhante nota que foi publicada agora à noite, uma nota técnica, bem fundamentada, e é dessa forma que as instituições têm que agir com segurança, com o que se escreve, com o que se fala. quero deixar aqui minhas homenagens a todos os advogados de Sergipe e do Brasil. Hoje é o dia da advocacia, e é como eu disse ontem na reportagem, essa absolvição, essa declaração de inocência de Anderson, um presente para a advocacia criminal sergipana, porque nós mostramos que somos técnicos no nosso mistério, porque o advogado da viúva disse que nós não tínhamos técnica para defender Anderson, ele disse isso lá no plenário, e nós provamos que a técnica estava conosco. Ele disse agora há pouco numa reportagem que nós fizemos cena de série americana. Pois não, doutor Alain. Olha, minhas palavras para encerrar é a seguinte, ilações foram criadas por todo mundo, menos pela defesa. A defesa trabalhou tecnicamente com o que existia nos autos, ou melhor, o que não existia. Não existe uma prova que vicule Anderson como autor do crime, pior ainda, uma participação. O que existe é justamente o contrário. E para finalizar, vou deixar aqui uma resposta, uma resposta para o delegado que estava falando em nome da SSP. Doutor, tem uma interceptação telefônica nos autos que constam a conversa de uma pessoa chamada Vigílio e uma pessoa HNI, que é uma pessoa não identificada, onde ela relata, diga-se de passagem, um nome como suposto autor do crime. E essa pessoa que está na interceptação telefônica não tem nenhuma vinculação com Anderson. Será que realmente não existiam provas nos autos que dariam a outra direção e não colocar um réu que já tem alguns processos de roubo, jogar lá e tentar acusá-lo como um latrocínio, conduzir dessa forma e deixando a entender para toda a sociedade, porque é isso que está claro, que ele foi um bode expiatório. É isso que está sendo passado. Ninguém é bobo. A gente não recebeu a palavra de nenhuma pessoa da sociedade dizendo o contrário. Só parabéns. A verdade de certa forma veio à tona com a absorvição do réu. Só para acrescentar uma informação. Olhem as redes sociais. A sociedade sergipana está conosco. São só elogios por ter desvendado o início dessa grande história. E eu espero que os responsáveis paguem pelo falecimento de Ademir. só isso. Amanhã a gente vai ler a nota da OAB Sergipe em torno do trabalho de vocês e essa situação do caso Ademir. Obrigado a você pelo carinho sempre da amizade, horário estendido, peço desculpas a toda a equipe, houve realmente um contratempo com os advogados e claro, essa entrevista histórica também com o ícone da política sergipana Antônio Carlos Valadares. Um abraço a você e até amanhã. Às 19 horas a gente volta com mais informações e claro, com entrevista aqui no estúdio com o deputado estadual Luciano Pimentel do PP. Um abraço e lembre-se, vamos alimentar nossa fé para que os nossos males, os nossos medos morram de fome. Até amanhã. e aí Legenda Adriana Zanotto